Você já assistiu alguma orquestra tocando? Se sim, deve ter observado a figura de um homem que não toca nenhum instrumento, mas sem ele, não haveria música alguma. Estou me referindo ao maestro da orquestra. Com sua pequena batuca na mão, ele conduz os músicos dando o tempo certo para a entrada de cada um. É um trabalho silencioso, mas extremamente importante para a produção da melodia. Sabe, a Bíblia apresenta Deus como um grande maestro da vida. Ele conduz com sua mão poderosa a história da humanidade para o rumo que ele acha melhor. Porém, muitas vezes, por causa de seu trabalho silencioso, chegamos a pensar que a sinfonia da existência está abandonada à sua própria sorte. Terrível engano. Mesmo no silêncio, Deus não abandona sua função de comandante. Veja o caso registrado no capítulo 7 do livro de Estras. Estras, aqui encontramos uma outra grande caravana indo em direção a Jerusalém. Quem estava à frente deste grupo era o sacerdote Estras. De forma inesperada, o rei Artaxerxes, além de liberar o retorno de quem desejasse voltar à sua terra natal, também destinou recursos para apoiar a reconstrução da cidade. Alguns poderiam atribuir à sorte ou à coincidência tudo o que estava acontecendo. Porém, nos últimos versos, Estras declara quem estava por detrás de todo o sucesso de Israel. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Se você lê cuidadosamente o capítulo 7 de Estras, notará que quatro vezes a expressão a boa mão do Senhor se repete ao longo do texto. A Bíblia deixa claro que não era o mero acaso que estava conduzindo o retorno do povo de Israel. A mão de Deus estava conduzindo cada passo do processo. Como um grande maestro, ele movia seus instrumentos da forma que lhe agradava. Sabe, o capítulo de hoje é um convite a abrirmos os olhos e enxergarmos a mão de Deus conduzindo a história humana. Às vezes, ele parece calado demais, mas seu silêncio não é sinônimo de ausência. Precisamos aprender a confiar que o maestro do universo sabe o tempo certo para cada nota da melodia dos eventos históricos. A CIDADE NO BRASIL